A Faculdade de Direito, a antiga escola destes dois ex-alunos que são do primeiro curso da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, do ano de 73 a 78, que reuniram hoje aqui mais de 40 ex-colegas, no fundo num regresso ao passado, mas sempre com um olhar no futuro, é isso? Exatamente, nós fazemos 50 anos de entrada na faculdade, coincido portanto com os 50 anos da própria faculdade, mas no curso fazemos 45, com o curso feito 5 anos é só fazer a conta, 50 menos 5, e pronto, realmente é uma felicidade estarmos aqui com 45 colegas com acompanhantes 71, e estamos muito agradecidos à Faculdade de Direito que nos deu uma sala para termos, chegamos a este número de pessoas reunidas, tivemos uma palestra que foi dada com o brilhantismo do diretor da Faculdade de Economia, professor Alvaro Guerrido, que fez um pouco a história da faculdade, foi muito interessante, e tivemos o grande prazer de rever o doutor Xavier de Bastos, que é uma pessoa também de Direito, mas foi o nosso professor de Economia, de Economia Pública, e que nos fez também umas palavras, nos deu umas palavras, e que revimos também com muita saudade, de algum modo representou também os nossos professores todos. Este é um encontro também de memórias, não é, aqui muitos alunos, muitos ex-colegas com quem estão a partilhar muitas memórias desse tempo. Exatamente, nós tivemos a possibilidade, e continuamos a ter a possibilidade de nos reunir todos os anos, em diversas cidades do país, mas atualmente Coimbra, é Coimbra, não é, é onde vêm geralmente, em princípio, muita gente, muitos colegas. Há outros que, por motivos profissionais, por motivos de saúde, não puderam estar presentes, esperam estar daqui a cinco anos, novamente, que vai ser aqui novamente em Coimbra, e portanto é um dia de alegria. E o dia que vai ter o quê, exatamente? Quer nos explicar, quer partilhar com o Diário de Coimbra o que é que vamos ter neste dia? Nós, o encontro foi aqui, agora vamos para um almoço, aqui na zona de Condéixa, numa quinta, onde vamos depois ter o almoço, uma sessão de fados, e depois um bailarico, não é, para quem quiser, e depois, quando for aí umas cinco, seis horas, as pessoas, cada uma vai à sua vida. É com o vídeo, com o vídeo, com o embrão. Já agora, vocês, não havia Faculdade de Economia, portanto, as vossas aulas eram aqui na Faculdade de Direito, que memórias acordam desse tempo daqui? Olha, memórias são muitas, tanto é que nós fomos revisitar as salas, que eram duas salas que foram o início da Faculdade de Economia, e evidente que as pessoas, pá, há sempre uma nostalgia, pá, há sempre uma saudade, porque foram efetivamente bons tempos, embora conturbados, mas as pessoas gostam de reviver, porque é uma oportunidade das pessoas também virem a Coimbra e virem diretivamente ao local onde nasceu o nosso curso. A Faculdade de Economia, só para dizer que arrancou com instalações próprias na Mação dos Limas, onde agora está, em 1975, salvo o erro, portanto, foi logo pouco depois. Muito obrigada, estivemos com João Casaleiro e com Joaquim Pereira da Silva, os representantes destes 40, mais de 40, alunos do primeiro ano do curso de Economia da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Obrigada. 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 Obrigada.